Sabe de uma verdade? É tão triste quando nós confiamos tanto nas pessoas, quando nós queremos tanto ver o lado bom das pessoas, quando nós queremos ajudar, sabe sempre poder estar ali e muitas das vezes as pessoas, elas só conseguem enxergar o quanto somos úteis, o quanto podemos colaborar com elas, só conseguem ver enquanto nós conseguimos ajudar. Quando você é que necessita de ajuda, quando é você que necessita que alguém cuide de você, as pessoas ignoram, acham que você é autossuficiente, que você consegue. É triste ver o quanto as pessoas sempre olham que as suas dores são mais fortes do que as das pessoas que estão ao seu lado, que as suas lutas são maiores do que as das pessoas que também enfrentam lutas, que os momentos difíceis delas, elas podem desistir, mas nós não. Sabe por que eu estou te dizendo tudo isso? Porque infelizmente, infelizmente há muitos se aproveitando da boa vontade daqueles que buscam ver as coisas boas, os momentos bons das pessoas, que tentam ver o lado bom, que tentam ver o lado humano, confiar demais. É por isso que as pessoas acabam se aproveitando. Muitas das vezes eu tenho ouvido a resposta, porque o Senhor permite que haja tanta maldade no mundo, tanta crueldade. O Senhor, Ele nos deu livre arbítrio. O Senhor não volta atrás da sua palavra. O Senhor nos mostra o caminho. Ele não nos manda fazer a maldade. O Senhor não nos manda. E o Senhor não interfere na nossa vontade. Ele está vendo tudo. Ele está no controle de tudo, porém Ele não controla tudo. Ele tem visto tudo o que tem se passado, tudo o que tem acontecido. E naquele grande dia, aqueles que passam por crueldade aqui, que sofrem, eles ressuscitarão primeiro e começarão uma nova vida. Porém, aqueles que fizeram a crueldade, terão a sua condenação eterna. O Senhor não interfere nem na minha e nem na tua vontade. Muitas das vezes nós fazemos as coisas por amor às pessoas. Nós confiamos e doamos o nosso melhor. Porém, elas sempre buscam fazer o mal. Porque elas não querem ver que, na verdade, ainda há pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, pessoas que se importam de verdade umas com as outras. Sabe, por mais que seja difícil de entender. Mas nós precisamos buscar o melhor das pessoas. E apostar que ainda vale a pena estender as mãos a quem necessita. Porque a recompensa não virá do homem. Virá de Deus para a tua vida. E tenha certeza que virá em dobro.